Música Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui pra vocês, pessoal Eu já me arrumei, ó, coloquei esse vestidinho aqui, gente Que eu amo esse vestido, quando eu coloco ele Fiz aqui um delineador bem puxado Passei um batonzinho, coloquei um brinquinho E agora, gente, eu vou lá no shopping com as meninas, tá bom? Vai eu e as meninas, o Danilo saiu pra jogar bola Então ele foi jogar bola hoje E eu vou com elas, porque até agora ele não chegou por aqui Não chegou ninguém do jogo por aqui ainda Porque quando termina o jogo, vem todo mundo pro bar do meu padrinho, né? E ainda eles não chegaram Então eu vou com as meninas mesmo, tá bom? Vai só eu e elas, né meninas? Já arrumei elas Ó, a Lolo já tava arrumadinha, como vocês virem Então ela vai continuar E a Eloá, peraí, gente, deixa eu limpar Eloá tá por aqui com o meu batom Com essa roupinha dela, chiquezinha Loloá, ó Olha aqui pra mãe Não quer, gente, não quer olhar Já arrumei minha mochila e agora vamos chamar obra Meus amores, não sei quantas horas depois Deu tempo até de eu comer um lanchinho ali no meu pai Vamos embora que lá eu vou dar um lanche pras meninas, né? Porque a Eloá ainda almoçou agora Mas a Maria não quis Eu vou dar um pouquinho lá pra ela Vou comprar algum lanchinho lá pra ela comer Eu ia no bosque, né? Mas não tem graça ir no bosque com elas sozinhas Pra caminhar Como eu não falei com a minha irmã E minha irmã também tá trabalhando, né? Acho que ela chega agora às três horas É... não falei com ninguém, né? Eu vou... só eu e elas mesmas Aí eu decidi ir lá no shopping É... eu ainda tenho uns... Uns tickets, sabe? No meu cartão Que ainda tá em dias Aí a Maria brinca um pouquinho E... Aí depois a gente vem embora Pessoal, chegamos aqui Ó... Eu vou colocar mais uns 20 reais aqui, ó Pra Lolo brincar ali no... Escorregador também, gente Ó, a fraldinha da sua irmã caiu Ah Lolo! Tch ba m plays Boa killi Toh, ba quá Tch ba m ish Tch ba eλά Oida não corre Onde vai? Aqui? Vai Vou passar aqui Vai Uhul Loloé, segura mamãe Junto com a Maria Segura Oh mamãe Tá com medo Loloé Tá com medo Loloé Tá com medo Loloé Gente, eu brinquei no basquete Eu brinquei Três brinquedos Foi, mamãe? Não, você não brincou só em três, não Ela andou com a Eloá Em vários carrinhos, gente Eu andei assim, mamãe? Eu acho que foi Agora a gente vai lanchar Pessoal Pessoal, a Eloá tá aqui mordendo o bichinho dela A Lolo também Cadê a Lolo? Mostra Tá muito barulho, pessoal A gente pegou dois Mac Lunch Feliz, né? Porque a Eloá não come tudo, gente Mas Aí eu peguei pra mim, no caso, né? Mas aqui deu o gravante Ó, pessoal Veio o suco aqui pras meninas Veio o hambúrguer O da Noni e a batata Não tem mais batata Não tem mais batata É Mãe, tem mais batata Tem mais batata O da Noni e a batata É O da Noni e a batata É O da Noni e a batata É É Mãe, tem mais batata É Pessoal, terminamos de comer Ela tá aqui brincando, gente Peguei uma água aqui, ó Nós já estamos indo, né? Já demos umas voltas, já brincamos Agora a Eloisa vai pegar um balão ali pra ela E vamos embora Olha o negócio de balão, gente Vou pegar um pra ela E já vamos embora Pessoal, a Lolo escolheu aqui o balãozinho dela, né, filha? Deixa eu virar aqui pra vocês Ó Mostra pro pessoal seu balão, Lolo Olha, gente Ele tem duas caras É, frente e costa, né? O balãozinho É daquela cachorrinha da Patrulha Canina, né, Má? É Ela escolheu essa, pessoal E a Eloá tá aqui, ó Mamando Pessoal, chegamos, né, Lolo? A Eloá acabou de acordar Gente, eu não sei se eu tiro essa roupa Porque tá muito calor, sabe? Agora são quatro horas, né, Lolo? Não, já são cinco horas da tarde Na 24 horas Cinco horas, gente, já vai dar É... Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Porque eu gostei muito de gravar pra vocês hoje, gente Esse vídeo Porque fazia muito tempo que eu não podia fazer isso com as meninas, né? Aí, graças a esse biquinho que eu fiz Deu pra mim pegar o dinheiro que eu fiz sábado, né? Eu peguei só o dinheiro que eu fiz sábado Pra ter um controle, né? Pra eu não tirar muito da obra Por quê, gente? Porque o dinheiro que eu tô pegando Eu tô deixando junto com os pics Porque eu também recebo pelo pics, né? Eu tô deixando junto com os pics Pra mim poder dar continuidade na obra E comprar o piso também do chão Então, tipo assim, eu preciso trabalhar muito ainda Pra isso acontecer Mas vai ser aos poucos Conforme eu vou pegando também Como eu expliquei pra vocês O do YouTube eu já pago Pera aí, pessoal Por quê, pessoal? O do YouTube, né? Eu já pago o terreno O terreno, quer dizer E pago uma continha aqui Outra ali Pronto, né? Acaba o dinheiro do YouTube Então eu não conto com ele Pra outras coisas assim Pra sair e tal Vocês entendem, né? Então eu decidi que Já que eu tô indo trabalhar fora também Tô me esforçando bastante Eu vou me esforçar mais Em sair mais com as minhas filhas, gente Porque se tem uma coisa que eu já aprendi E que agora eu tenho certeza É que a vida é muito curta E a gente tem que fazer vários momentos dela feliz, né? Não é gastar como se não houvesse amanhã Mas é de vez em quando Tirar um tempinho pra esvaziar a sua cabeça Levar seus filhos pra se divertir Às vezes também vocês nem tem filho Mas tá com a cabeça cheia Sabe? Vai sozinha Chama um amigo Mas, gente, saem Tipo assim, não precisa gastar muito Não precisa ir pra um lugar É só pra gastar Sendo um lugar onde você se distraia Tá bom E as meninas se distraíram Né, Lolo? Você gostou? Gostei, gente Aí eu falei pra Lolo Agora a gente não sabe quando a gente vai lá Mas se Deus quiser permitir Logo, logo, né, pessoal? Então o vídeo foi esse Esperamos muito que vocês tenham gostado Beijo E até os próximos vídeos Tchau